O governo federal acaba de dar um agrado aos policiais brasileiros. Através de medida provisória, facilita o acesso à casa própria aos policiais que ganham até R$ 7 mil. Nada mais justo, nada mais merecedor. Aliás, eu sempre uso a polícia como argumento para a defesa do desarmamento civil. Eu não preciso andar armado, porque a polícia é o braço armado da população. A decisão do governo em criar esta abertura a esta heróica categoria profissional, longe de ser um privilégio, é um tardio reconhecimento aos principais responsáveis pela segurança das brasileiras e dos brasileiros. Cabe agora ao Congresso Nacional incluir na medida provisória o pessoal da linha de frente na guerra contra a pandemia, gente que tanto quanto um policial colocou a vida de plantão entre a vida e a morte de milhares de cidadãos. Que tal incluir neste benefício a professora? Será que a professora não merece o benefício social da casa própria? Por que não reativar o programa Minha Casa Minha Vida e no lugar de criar benefício seletivo, garantir direito coletivo? Estou certo ou estou errado?